Como você pode trocar o e-mail do seu Supercell ID? Esse Supercell ID é usado em alguns jogos como Brown Stars para ter carregado as informações do seu jogo. Para isso a gente vai entrar aqui no Brown Stars, clicar ali no canto superior direito e clicar em configurações. Aqui já aparece o Supercell ID, a gente vai clicar sobre ele. Aqui ele já abre a minha conta do Supercell e eu vou entrar aqui em configurações naquela engrenagenzinha ali próximo a foto de perfil. E aqui vocês já podem ver que aparece a opção de trocar e-mail. E aqui você vai colocar, né, se você realmente quer trocar, você coloca se você tem ou não ainda acesso ao seu e-mail antigo, no meu caso eu tenho. E aqui ele vai te mandar um código de verificação para você verificar o seu e-mail e aí em seguida trocar para o novo e-mail e fazer a confirmação. Basicamente esse passo a passo que está aqui, simbolizado no cantinho, é um processo até que simples. E se você tiver acesso ao seu e-mail antigo é ainda mais fácil porque você já vai conseguir receber esse códigozinho aqui de verificação.